Simone Morena centraldasofrencia.com.br É meio por acaso encontrar alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Mas na desse relacionamento Vou eu ser de outra Se dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fia parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fia parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem É meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E a fia parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Que a fia parte vai ser minha por não resistir Foi envolvimento sem envolver ninguém Tinha um ladinho amando esse alguém Mas do outro lado era só fachada Que furada Que furada Eu fui me enganando e me levando pros seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê eu me dei toda pra você Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda a vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda a vida Eu fui me enganando e me levando por seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê eu me dei toda pra você Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Simone Morena Simone Morena Por que aqui é assim? Se não rolar com o ovo, rolar com o ovo, bebê Simone Morena, vá! Procurei e encontrei Meu amor da minha cara Minha homenagem Entreguei, te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sou o pássaro noturno Eu sou o pássaro noturno Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Dar essa cena Viver meu roteiro O tempo inteiro Só você Por que Yeah Yeah I 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 Procurei e encontrei O meu amor, a minha querometade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Eu sou pássaro do dom Quer ser meu pai Procure entender Eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Dar essa cena Ver meu roteiro Como tempero Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Dar essa cena Ver meu roteiro Como tempero Só você Yeah Yeah Música E é que eu acabei de terminar E no meu perfil já tem testão Juntei as palavras mais lindas que eu conhecia E finalizei bem clichê desejando tudo de bom Vida que segue, cada um na sua Fica o carinho e o respeito e o sentimento A amizade continua Aprendi com os casais da internet como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria Eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho quando for beijar outra boca E quando você for coisar seu brinquedo não suba Espalhe pro povo e você vire piada na rua E eu desejo que você se exploda Que se levar alguém pra casa seu cachorro morda Morda Que namore alguém que sua mãe não matura Morda Que você leve tanto, tanto chifre Que vê pra ver a lua É Simone Morena E quem não aguentar que se tente beber E vida que segue, cada um na sua Fica o carinho e o respeito e o sentimento A amizade continua Aprendi com os casais da internet como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria E eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho quando for beijar outra boca Morda E quando você for coisar seu brinquedo não suba Suba Espalhe pro povo e você vire piada na rua E eu desejo que você se exploda Que se levar alguém pra casa seu cachorro morda Morda E que namore alguém que sua mãe não matura Morda Que você leve tanto, tanto chifre Que tem pra ver a lua Simone Morena Simone Morena Simone Morena O que é que essa ofrença é garantida? Simone Morena, bebê É amor quem não me ama É pai, é dor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Não dava a mínima pra mim Nunca dava te amar Um abraço pra você Me toquei Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só a cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabo, cabo O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo No que plantou E quem perdeu Que chore E quem achar Que consome Minha vida Adora e chega Jovem Adora e chega Jovem Simone Morena Simone Morena Sume do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Eu tô falando grego Não tô Cabo, cabo O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo Do meu tempo com você Não quero perder Do meu tempo com você Sim Escra Deuq d Música Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor voltar ao fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor voltar ao fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Simone Morena Vou devolver a sua foto Pra não olhar, pra não olhar Pra não olhar, pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor voltar ao fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Simôni Morena Simôni Morena Simôni Morena Perdi o controle do que eu tô sentindo Meu corpo já não me obedece mais Desesperadamente vai Desesperadamente vai Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer Todo meu querer Eu me iludindo E você dizendo Que só quer prazer O não eu já tem Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Já virou humilhação Já virou humilhação Show Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer, todo meu querer Eu me iludindo e você dizendo que só quer prazer O não eu já tenho, tá foda coração Já virou humilhação, já virou humilhação O não eu já tenho, tá foda coração Já virou humilhação, já virou humilhação O não eu já tenho, tá foda coração Já virou humilhação, já virou humilhação Quem ama não desiste não Simone Morena, quem não aguentar que se dê de bebê Ei, vou deixar como tá Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir o meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum Não se pode negar o amor Só entregassem A esse planeta Não se pode negar o amor É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm e nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje E hoje com remorso Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Pode sobe ao longe Não se pode negar o amor Não se pode negar o amor Ai, se planeta de cores Ai, se planeta de cores Ai, se planeta de cores Não se pode negar o amor Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beija Seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me perguntam o porquê Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração fastigo Lábios divididos Te amo Eu não quero Te dirigir Seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Simone Morena Eu sofro tanto Amigos me aconselham Que eu procuro um outro amor E sigo em frente E sempre tenho que esperar Pacientemente Não permito voltar Tocando em divir Renúncia de amor Que só me fez chorar Nunca se deu amor Vivendo a vida torturada Em teus braços Eu vou cair Eu vou cair mais uma vez Quando você vota insensada Eu vou cair mais uma vez Eu vou cair mais uma vez Em teus braços Peço pra não ir Coração partido, olhos divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor, um amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir teu cheiro Tabs divididos Tabs divididos Música Música Passei a noite em clara e eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando a fria Primeiro refúgio Pedir um café Que venha amar e quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me, perisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses prontos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira amarecia, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Passei a noite em clara e eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando a fria O primeiro refúgio Pedir um café Que venha amar e quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me, perisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses prontos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira amarecia, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Mais uma vez Mais uma vez Simone Morena Simone Morena Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Chamei um doce Pedacinho de você Diz a frase certa Diz a frase certa Só você sabe me abrir E só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso entregar e te sentir É quando se ama Quando se ama a gente finge que não Vê que o tempo passa Mas o corpo de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É quando se ama a gente finge que não Vê que o tempo passa O amor que a gente fez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz, fala com ela Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Simone Moreira Simone Moreira Vamos beber porque amar tá difícil nessa miséria Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do teu Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos O nome dele é Mateus O nome dele é Mateusito no beat Respeita, bebê Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu e você pude Que eu se chasing e blindade Eu e você contra o mundo Quando acaba o show Você vem me ver E com você eu vou A cidade onde Luzes de leão Num hotel a beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos juntos No carro, naquela casa de praia, eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Oh, 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 oh É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você Eu tenho pra fazer amor Até amanhecer Sei, sei, sei É um desejo É um desejo Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Teu olhar cedo Seu corpo me conduz Seu corpo me conduz Seu corpo me conduz Você me conquistou Eu quero mais Eu quero mais Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Simone Morena Quando eu te encontrar Quando eu te encontrei Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Não vou perder você Eu quero mais